Estou passando mal, Fonini. Está aguentando. Pode desistir, não pode desistir. É o quê? Mesão? Isso, vai voltar. Vamos, Fabio! Forza, Fabio! Forza, Fabio! Vamos! Não lembro que ele pegou o 7. Nem que ele entregue o 7, cara. Lembra no ano passado que ele entregou o 7? 4 a 6 do Tijuca. No ano passado ele entregou o 7. Ai, não consegue. Puta que pariu. Está doendo. Está chorando, cara? Você morris. Você morris em quadro. Meu Deus, estou batendo parada. Vamos! 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 Isso, 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 isso! Está morto, cara. Está sendo mal. Se monge. Uuuuh! Isso! Cozinhando! Cozinhando! Meu Deus, tanto... Eu sei o Rogério dando aula Slice Aieee 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 Ba-lis Solo, vai chover até arco iris já era joga demais o que está acontecendo não acredito nisso como é peidão o primeiro trave como é que eu torci pra você meu Deus como é que ele está jogando grava grava eu estou filmando tudo vai chover ele quer que chove interrompa trate e joga amanhã depois vamos Fábio vamos vamos Fábio vamos Fábio Fábio caralho no funini moleque sacando olha o funini sacando Fábio caralho botou um efeito bonzão que é isso João Paulo que que é isso João Paulo eu nunca jogou eu já cansei de ver o caro nego assim jogando assim não posso rir não não tem motivo pra rir você pode comemorar tem motivo pra rir tem 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 não pode não por favor por favor não tem motivo pra rir não tem motivo pra rir não tem motivo pra rir o cara machucado com muito tipo a rir não acho Obrigado.